A vida é trabalhar. Ah, mas é trabalho informal, né? Porque os documentos mesmo não rola. Não rola. Mamãe, para de sair da vida. Por favor, como é que ele tá? Ô, dona, ele tá melhorando. É que o remédio é muito forte, então demora a fazer efeito. Ai, meu Deus do céu, já tá chegando a hora do aniversário. Ah, esse negócio é barra mesmo. Chegar no churrasco depois de todo mundo, quando tu chega, as vacas já tudo comiam. Por isso que eu já saí com medo de casa. E, Marizinha, se estiver com fome, vamos fazer uma boquinha, um palmito-pupunha, uma brachola. Ah, meu Deus do céu. Uma brachola? Um churro, o que você quiser. Ô, doutor, doutor, dona Corelli. Mas o saco vai ficar bem, né? O saco vai ficar bem? Bom, eu não posso afirmar porque a gente tem que esperar o resultado dos novos exames. Mas não fica pra baixo, não, viu, tia? A minha mãe já tá preparada pra receber de braços abertos. O que? Minha mãe, que é falecida. Vai receber ele bem, já vai arrumar um homem pra ele se recuperar. Tá, já arrasado. Calma, Célia, como é que você pode dizer que um homem vai morrer, o paciente vai morrer, se você nem médica é? Exatamente. Mas eu tô sabendo dos exames dele, né? Na verdade, ele não vai morrer, não. Ela tá chuteada, eu também vou deixar. Eu vi os exames. Sabe aquela dupla, aquelas duas meninas, que elas entrarem no hospital da merda? A Elisa e a Beth. Elisibete, Elisibete, vem pra cá, vai pra cá. Vai, suas farbacas. Que isso? Que isso? Toda vez que vocês estão aqui dentro da merda, cadê o exame que eu vi na mão de vocês? Cadê o exame que eu vi na mão, na sua mão? Cadê? Nada demais. Isso aqui nada demais, sua sonça. Tudo, tudo? Aqui o exame, doutor Macaurela. Essa é massa todinha aqui com hemoglobina. É caneta, falei. Aqui o colesterol FGTBL. Olha, eu sinto muitíssimo. Tinha que roubar? Tinha que roubar? Pede desculpa, pede desculpa. Devolve tudo e pede desculpa. Devolve tudo. Eu sinto muito. Tem mais pra onde? Eu tô aqui. Tem mais coisa o que? Cadê? Com vergonha. Meu estetoscópio, sua galinha. Sua galinha. Sinto muitíssimo. Me desculpa, me perdoa. Pra casa. Vai pra casa. Fazendo de louca. Fazendo de louca. Fazendo vergonha. Ah, meu desinfetante. Gente. Ah, meu provolone. Olha aqui. Eu tinha posto na geladeira. Já que eu tô com o exame do Sassá aqui. Deu tudo certo? Tá tudo certo. Aqui, tia. Vem cá. Deu tudo certo. Tá aqui. Fala com ela. Fala com ela. Tá fazendo uma cacete. Hepatite, escarlatina, escondria. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, tia. Que saudade. Tia, como é que você tá, bicha? Que saudade. Como é que tá o pessoal de Juiz de fora? Tá tudo muito saudade. Como é que tá a sua saúde? Ih, já tá ponta pra você acabar na festa, né? Não, também não é assim nessa sala. Vai com calma. Ah, eu fui com calma a vida inteira com o senhor. Tô sempre no zero a zero. Sassá, só me tira uma dúvida aqui. Quando você fez o check-up, por acaso, você tava usando algum remédio? Tava, por quê? Você avisou o laboratório do uso de medicamentos? Não, por quê? Então, provavelmente, foi isso que alterou o resultado do seu exame. Nossa, gente, mas eu sei que um remédio pra enxáqueque, que me dá essa dor de cabeça, eu não tomava nada, bicha. É por isso que ninguém pode se automedicar. Tem que consultar um médico. Exatamente. O Ministério da Saúde já adverte que você não deve se automedicar. Mas eu me automediquei com nebucetim. Nossa, eu tomo direto. Olha aqui, doutor Macaurelio, é por isso que eu falo, que todo mundo precisa de um médico pra chamar de seu. Saçá, vamos ser felizes no aniversário do Ricardinho. Vamos! Ai, vamos, vamos. Ai, vamos ser felizes. Mas eu não sabia que você era tão família assim, não. Eu sou, eu tô doida, inclusive, pra um homem, pra eu poder ser o pai dos meus filhos. Saliê Nilson. Essa é a Saçá! Obrigada!